MÚSICA MÚSICA Botafogo da Paraíba, depois passei para o Brasiliense, depois o Atlético Paranaense e Sport e agora o Santos. O primeiro eu acho que foi em 2002, 2003, alguma coisa desse tipo. Comecei a jogar de zagueiro no Botafogo da Paraíba. Antes eu era meia, meia esquerda. MÚSICA 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 É um dos melhores que eu joguei até hoje. Se não for o melhor. E encerrar a caída no Santos vai depender dos diretores. Por mim, eu quero encerrar aqui no Santos. Nós ganhamos o Libertadores, ganhamos dois estadual, ganhamos a Copa do Brasil e acho que a sensação do Brasil é o Santos. MÚSICA 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 E eu, como era difícil bater no jogo, parei de treinar, parei de bater, e aqui no Santos tem o Elano, tem o pessoal que bate falta muito bem, eu parei de encerrar esse círculo aí de bater falta. Estando bem concentrado, bem fisicamente e bem na partida, eu acho que é raro eu tomar cartão amarelo, eu acho que até no brasileiro eu faço poucas faltas, acho que nas competições que eu disputei eu faço poucas faltas, e eu acho que o porte físico também, eu acho que ajuda bastante a antecipar a jogada, a marcar bem, sem violência. Depende do jogo, depende do jogo para ter tanta tranquilidade. Às vezes numa decisão a gente tem que estar mais atento, tem que estar mais ligado, e eu procuro fazer o simples, que eu acho que isso aí me dá mais tranquilidade dentro da partida. Eu procuro fazer o básico do futebol, procuro acertar os passes, no mínimo 10, 5, 50 metros, eu procuro acertar, principalmente quando o primeiro lance da partida, a pessoa procurando, acertando esse passe, a pessoa no resto da partida fica mais tranquila e é só administrar, fazer o seu feijãozinho com arroz dentro da partida e é essa tranquilidade que eu tenho. Eu acho que sim, acho que sim, acho que, pô, para mim jogar como eu venho jogando aqui no Santos, eu acho que não precisa falar muito, nem precisa falar pouco, entendeu? Então foi um pouco, esse é o meu jeito, eu acho que desde pequeno eu falo pouco, e dentro de campo procuro fazer o melhor, como ele disse, jogar muito. Espero que possa continuar dando certo aí até o término da minha carreira, falando pouco e jogando muito. Vem cá, vem cá, vem cá. Nós dois, nós dois. Filma aqui, filma aqui. Os dois, os dois. Graças a Deus, eu me machuco muito pouco, acho que a única coisa que eu me machuquei, eu nem lembro quando foi que eu me machuquei, espero que continue assim, sem ter lesões, sem ter nenhum tipo de contusão assim grave, e porque já estou com acesso de 31 anos e uma lesão grave, alguma coisa desse tipo aí, vai acarretar talvez no encerramento de carreira precocemente. Eu não quero isso para mim, quero me manter assim, firme e forte, como eu venho sempre trabalhando até hoje, sem contusão nenhuma, graças a Deus, Deus me ajudando nesse sentido. Eu acho que não mudou nada, eu acho que eu continuo do mesmo jeito. Apesar que eu brinco bastante com alguns jogadores aqui, o pessoal também brinca bastante comigo, e eu procuro levar isso na maior tranquilidade. Eu sou uma pessoa experiente, sei a hora de brincar, sei a hora de falar sério. Eu mantenho o meu estilo, como sempre, tímido. Fala aí, tá apontando o seu. Gosto muito da cidade, cidade onde tudo é perto, tudo é próximo aqui. Minhas filhas, minha esposa, tudo tá tudo bem aqui, tudo acostumado, tudo tranquilo. E eu não poderia não gostar da cidade como essa, né? Cidade que tem praia, que eu gosto de praia também. E espero morar aqui por muito tempo. Nada, porta, porta!